Vamos resolver o exemplo agora. Escreva a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 2 e 3 e B, 4 e menos 1. Bom, aqui eu tenho dois pontos, então o que eu vou fazer? Quando eu tenho dois pontos, o ideal é que eu primeiro encontre a equação da reta geral. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro encontrar a equação da reta geral. Vou colocar aqui o ponto genérico e as coordenadas do ponto A, que é menos 2 e 3, e do ponto B, que é 4 e menos 1. Pela regrinha lá de Sari, eu vou repetir esse valor aqui para baixo, ok? E aí eu vou resolver esse determinante, tá? Estão lembrados lá da resolução? Nós vamos pegar aqui as diagonais, 3 diagonais. Quando é para a direita, você multiplica e conserva os sinais. Então 3 vezes X dá 3X, menos 2 vezes menos 1 dá 2 e 4 vezes Y dá 4Y, ok? Agora para a esquerda eu vou traçar as diagonais aqui, e para a esquerda vocês lembram aí que a gente tem que trocar os sinais depois de multiplicar? Então Y vezes menos 2 dá menos 2Y, eu vou colocar 2Y. 3 vezes 4 dá 12, eu vou colocar aqui menos 12. E menos 1 vezes X dá menos X, eu vou colocar X. Agora eu vou juntar os termos semelhantes, ó. Esse 3 aqui, com esse X aqui, 3X mais 1X vai dar 4X. Esse Y aqui, 4Y mais 2Y dá 6Y. E esse valor aqui, menos 12 mais 2 dá menos 10. Isso aqui você iguala a 0, tá? Essa aqui é a equação geral. A partir da equação geral, aí você tem duas maneiras de fazer, né? Ou você isola o Y, tá? Que é o primeiro caso, esse que nós vamos fazer. Ou você define quem são os valores de A, B e C. Lembram bem aqui, ó, na equação geral, o A é o que acompanha o X, o B acompanha o Y e o C tá sozinho. Então aqui na nossa equação, o A aqui é o 4, o B vale 6 e o C vale menos 10, ok? Então de posse desses valores aqui, eu posso sair por essas duas igualdades, ó. Então, eu encontro aqui primeiro, quem é o M? O M é menos A sobre B. Então isso aqui é igual a menos, o valor do A é 4 e o valor do B é 6. Então aqui eu vou ter um valor igual a menos, simplificando, né? Tudo por 2, tá? Eu vou ter aqui 2 sobre 3, é o valor do M que é o coeficiente angular. E o coeficiente linear, que é o N, é menos C sobre B. Então menos C sobre B é igual a menos, o C é menos 10. Olha o jogo de sinal aqui. E o B é 6. Menos com menos dá mais. E depois eu posso dividir tudo por 2. Então menos com menos deu mais, 10 dividido por 2 dá 5. E 6 dividido por 2 dá 3. Então esse aqui é o coeficiente angular. E esse de baixo é o coeficiente linear. Aí eu escrevo a equação aqui, ó. Vou escrever assim. Y é igual a menos 2 terços do valor de X, mais 5 terços. Esse aqui é a equação reduzida que passa por esses dois pontos. Essa é uma maneira de fazer. A outra que você pode utilizar aqui, é você pegar a equação direta. Se você não lembrar dessas duas igualdades aqui, você pode pegar a equação direta que está aqui, ó. 4X mais 6Y menos 10 igual a 0. E isolar o Y. Então vou fazer aqui 6Y é igual, o 4 vem para esse outro lado negativo. O 10 passa positivo. Y é igual, tudo, vou dividir tudo por 6, né? Ele vai passar dividindo aqui. Então por 6 dá Y, menos 4 sobre 6X e mais 10 sobre 6. Mas se você simplificar aqui, qual é o resultado que nós vamos ter? Por 2 dá 2, por 2 aqui dá 3. Então vamos dar menos 2 terços de X. Mais, por 2 dá 5. Por 2 dá 3. E aí você observa que nós chegamos no mesmo resultado. Então eu tenho duas maneiras de resolver essa questão. Música 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 Música